Presta atenção e olha as bolas, né? Vai resolver o andar, tá? O que? Ih, mano, perdeu um dólar, mano Manda perdeu um dólar Tá, chega Pô, com a raça, tem a dólar Tem a dólar, né? Tem a dólar, né? Alguém tem a dólar? Eu não tenho a dólar Pessoal por cinco, né? Que? Não, acho que vai vir a nossa senhora aqui Quase em dólar 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 Quase em dólar